E aí galera, tudo bem? Vídeo novo aí pra vocês do Meu Mundo e a Vida Eu tô um pouco rouco porque meu time ganhou do Palmeiras Desculpa Esse vídeo vai ter lá o make-off do salto de paraquedas do Juninho Mano, que mortal foi aquele, maravilhoso, velho Por favor, tem que ter um replay agora O cara é da capoeira, velho O Juninho é um fenômeno da capoeira Foi sensacional esse mortal, velho Ele tipo, mano, ele é o mestre da capoeira aqui em Jundiaí Depois desse vídeo Se você não clicou em gostei ainda no vídeo dos insanos O link tá aqui embaixo Clica lá em gostei, favorita o vídeo E também clica em gostei e favorita nesse vídeo aqui de hoje E fica aí com um novo vídeo do Meu Mundo e a Vida Depoimento aí do Juninho Pra vocês conhecerem um pouco dele melhor Eu sei que esse vídeo vai ter muito negativo Porque os palmeirense entrou em choque Quando o Corinthians virou em 5 minutos Então clica em gostei, favorita E esse é o novo vídeo do Meu Mundo e a Vida Segue no Twitter Adiciona lá no Facebook Os links tá aqui embaixo Clica em gostei, meu rei Tô saindo fora Fica com o vídeo novo E a nós Insanos Corinthians Tchau Meu nome é Carlos Eduardo e esse é o Sol com larensas Tchau 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 Cara Não sei a verdade Qual foi a coisa mais radical que você fez na sua vida? É igual Você falou Caralho, hoje eu fiz uma parada radical Ah, todo dia eu faço o zogo radical Pô, o cara é radical, por isso que ele tá aqui hoje Um dia eu faço um bagulho muito radical Acho que morar na rua já é radical pra caralho, né? É radical Eu imagino mesmo, velho Esse Playboy filha da puta Já pegou algum boy que o Sol que o Zol a noite? Já peguei uns caras furgados que chegam a descer do carro, assim, pá, quando você vai vender alguma coisa no farol, os caras a descer do carro e querer brigar e tal, né? Pau, você andando e Deus abençoe e fui. Já era, né? Já era. Você mora na rua quanto tempo? Ah, eu, dessa vez eu tô uns dois anos já. Dois anos de letal. Mas já foi uma vez e voltou pra casa? Isso aí é, derrumei uma mina, daí não deu certo e voltei pra rua. Aí é foda, hein, mano? Aí desencanou mesmo ali. Não, aí eu... Na hora certa eu vou dar a volta pra cima. Né, mano? Lógico. E aí, rapaziada, tá aí o Diego aqui gravando mais um vídeo do Insanos. Mas o Bertão aqui preparando os equipamentos. E ali atrás tem o cara que vai saltar de paraquedas hoje, mano. O cara é figura. Capoeirista. 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 Deu um mortal de coluna no chão, velho. Ô, Juninho! Cadê você aqui, mano? O cara é firmeza, hein? Pede moleque, deu mole e perdeu o espaço aí. E agora, Juninho, capoeirista. Mano do salto mortal. É lógico, é lógico. Aí, Juninho, é nóis ou não é? É nóis. Tá demorou. Daqui a pouco, então, pra vocês aí, ó, que tá assistindo Meu Mundo e Minha Vida, o link do vídeo dos Insanos tá aqui embaixo. Se você não viu ainda, veja. Seu cretino. Adeus. Meio que é off aqui do vídeo dos Insanos. O que tá acontecendo aí, gente? Tá meio solto o equipamento. Tá mais cuidado, velho. Tô sabendo, velho. Olha aí, ó. Que orgulho, meu! Olha onde tá lá, ó. Olha o Juninho, onde tá lá em cima, lá, ó. O Juninho segura a vida, pai. Olha lá, o Juninho lá, mostrando. Aos, 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 aos. Aos, o Juninho, aos, aos, aos. Tá, cofó. Acorda no tapa, mano. Você trouxe. Não foi no tapa. Foi na amoeba. Amassa. Pera aí, meu louco. Vou dar um pouso, filho. Amoeba. Serve pra surrar o seu irmão Amor é bar Ela gosta como ninguém não Amor Ela serve pra seu irmão Nossa Para nossa alegria Tô aqui em casa E um momento super junto Um momento super juntinho Eu no meio É lógico né Porque tem que ter uma relação É obrigada Terem uma relação Nossa alegria Eu não gosto de mentir Eu acho que a verdade tem que ser dita Elane Eu preciso te falar uma coisa séria O João já deu o cu já Já? Já Não posso revelar segredos O João já deu o cu Eu tô falando sério Eu queria te falar a real Tadinho Ele nunca pediu pra você dar uma dedada nele não? Isso eu não posso revelar Se ela não pode revelar é porque Ela já vai Ui A dedada faz parte do relacionamento sexual Entre o cu e o pênis Existe um local onde a mulher rela Que dá muito tesão no homem Aí relando nesse local que já é perto do ânus O dedo escapa e entra no ânus Aí completa a relação sexual É fato Luz Câmera Ação Meu mundo, minha vida Mais um domingo Domingo belo Domingo lindo E o João tomando aqui um banho Clássico hoje Corintias e Palmeiras Rapaz Se liga aí Barça Seu perna de pau É Barça ou Barcos? Barcos Sei lá Filha da puta aí Palmeiras Perna de pau Caralho Hoje cê vai ver como que joga Moró? E Edson aí vai tirar a fome de gol Moró? É isso aí Se você assistir esse vídeo Depois o Corinthians tiver perdido Moró? Cancela o que eu falei aí Olha o gol que o Barcos perdeu Que mula Sozinho de cabeça Põe na minha pau Mata na cabeça da minha peiga Vota mesmo Ô Júlio César Vai tomar o seu ovo Com o desvio Começou o segundo tempo agora Tudo ou nada O Corinthians ou vira esse jogo Ou vai perder GOOOOOOOL GOOOOOOOL CHUPA A PORCAIADA GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai Corinthians CHOOOOOOOL Não, 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 não. Chupa! É gol do Corinthians! Chupa! Caralho! É gol! Chupa! Filho da puta, é gol do Corinthians! Caralho, mano! O que eu falei? O que eu falei? Bando de noco! No copo de Corinthians! Que lindo isso! Oitos caíram no Correiras! O Corinthians ganhou o jogo em minutos no começo do segundo tempo. Agora tenta segurar, volta para todo mundo. O Palmeiras vai para cima, vai para o gringo! Vai acabar o jogo! Acabou! 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 Chupa, Palmeiras! Vou até colocar um hino aqui! Capi! Cois! Pira! Coríntia! Capi! Cois! Pira! Coríntia! Cis! Pira! Cis! Pira! Uuuh! Vai, Coríntia! Uuuuh! Corinthians! Uhuuuh! Cadê o pirata! Cadê o pirata? Cadê o piratá? O pirata quebrou a perna de pau! Chupa porcos Essa foi para os meus vizinhos Que infelizmente não poderam Ter um pouco de alegria Mas para a nossa alegria corintiana 2 a 1 de virada Em cima dos porcos Então, pra uma ser esforgada Abre qualquer Onde quem não vai Puderem mais O criador Vem Uma cor A brotar Chora porcaiada, chora Porque para a nossa alegria Aqui é corintias Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria